O posto ainda nem foi inaugurado, mas já foi alvo de bandidos algumas vezes. Eu estou na Rua da Divisa, no setor Morada do Sol, região noroeste de Goiânia. Comerciantes entraram em contato com a nossa equipe, porque a bandidagem está solta por aqui. Moisés, Gabriela são comerciantes aqui da região, estavam contando que não dá para aguentar mais, né? A gente trabalha assim, a gente está se esforçando para poder gerar para a região desenvolvimento, trazer benefícios para a região. Infelizmente, esses sujeitos vêm aqui e atrapalham o nosso comércio. O posto nem foi inaugurado e já está sendo alvo dos criminosos. O nosso amigo aqui, o dono do posto, ele instala, faz instalação, está em construção. O pessoal vem e rouba fiação, roubaram ferramentas. Ou seja, isso aí gera para o empresário uma certa dificuldade de seguir com o projeto. Ele quer gerar benefícios para a região, gerar empregos, mas aí esses sujeitos que estão aí, vêm e trazem esse prejuízo, esse atraso para nós da região. Aqui só ficou a marca, até porque o pessoal da empresa teve que providenciar o reparo. Um custo a mais, além do prejuízo com os produtos que foram furtados. Os bandidos entraram por aqui, nós estamos no fundo do galpão. É uma área particular, um terreno grande e eles tiveram acesso muito facilmente. Chegaram por esta área, abriram o buraco ali, levaram os produtos e depois fugiram por esse mesmo local. Não é isso, Gabriela? O que eles levaram? Eles levaram ar-condicionado, geladeira, deu um prejuízo bem grande para a empresa. Conseguiram passar uma geladeira ali? Não, eles levaram tudo para o escritório. Quando a gente chegou, o escritório estava cheio de ar-condicionado e a porta eles conseguiram abrir também. Uma semana depois, entraram na sua empresa, né? Correto, acharam fácil, por não ter segurança na região. Então, voltaram aqui e entraram em dois galpões. O nosso galpão e o do vizinho. Fizeram buraco também pelo fundo. Aqui, então, como tiveram tempo para poder arquitetar ali o crime, porque pelo fundo aqui não tem muita vigilância aqui. Então, ele levaram o nosso lá também computador, celular, equipamentos de trabalho que nos trouxeram prejuízo. E também tivemos que parar a empresa no dia seguinte para poder correr atrás de novos equipamentos e também de sistema. Então, de fato, é uma situação complicada. Prejuízo de quanto? O nosso lá, em torno de R$ 7 mil, mais o dia de sem trabalho. Então, mais uns R$ 2 mil de faturamento no dia. Então, é na casa de R$ 10 mil de prejuízo. O Edivaldo mora aqui no setor e já presenciou também muitos casos parecidos, né, Edivaldo? Exato. É, inclusive ali na Avenida Mangalô, né, casos que arrombaram ali, lojistas ali, deixaram, até fecharam as portas. A senhora não teve nem condições de repor a mercadoria. Então, essa região aqui, para, vamos dizer assim, para policiamento, como é muito galpão, ficou muito complicado. Eles arrombam, entram e fazem a diferença, levam mesmo as mercadorias. Agora nós estamos em uma outra empresa, é uma oficina mecânica do Jonathan, que também foi alvo dos bandidos, né? Sim, também nós fomos alvo, inclusive você pode ver aqui, ó, na parede, atrás de você, fizeram um buraco, né? Aí tiveram acesso à oficina e entraram, obteram de furto um aparelho de diagnóstico automotivo, avaliado nos R$ 18 mil. E a nossa inquietude é essa, a falta de segurança que a gente tem na região. E por ser lote vaga atrás, a gente está muito, né, sujeito a ser roubado, né? Já é a quarta vez que rouba aqui e a gente precisa de uma segurança maior aqui na região. Inclusive a gente, né, como empresário, a gente tem essa necessidade de, né, de, a justiça, né, poder olhar para nós aqui na região, né? Já foi assaltado já quatro vezes aqui e a gente está, né, sem saber o que fazer. O galpão aqui é seu ou paga aluguel? Eu pago aluguel, né, já tem um custo alto de manter aqui, a gente gera emprego aqui. E a gente chega aqui de manhã para trabalhar e a gente se depara aí com um furto. Então a gente precisa de uma resposta a isso. A gente sabe já que o drama do empresário é grande, porque precisa pagar aluguel, precisa pagar funcionário, pagar impostos, que não são poucos. E ainda se depara com uma situação dessa, um prejuízo de 18 mil reais, simplesmente da noite para o dia. Chega aqui pela manhã, vê um buraco, sente falta de um aparelho que custa 18 mil reais. Essa é a sensação de revolta dos comerciantes aqui da Rua da Divisa, no setor Morada do Sol, região noroeste. Todo o setor pedindo mais segurança, mais reforço no policiamento, porque realmente está difícil.